Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Costante e hoje venho aqui trazendo para vocês um jogo de duelo Faroeste Mobile Esse joguinho aqui, vou deixar o link na descrição O que dá para fazer nele? É um jogo novo, não tem nem um mês de lançamento Aqui são as armas, não existe nenhum outro tipo de armas a não ser revolver Tem vários tipos aqui de revolver E para você desbloquear as revolver, tem que conseguir cartinhas Esse aqui é mil, eu tenho só quatro Aqui em cima está o dano, a recarga, a precisão e as câmaras, não sei o que é isso Ah sim, câmaras é o tanto de munição que tem no tambor do revolver Como eu disse, esse jogo aqui é um jogo de Faroeste Então não vai ter nenhuma metralhadora, nenhuma pistola, não vai ter Aqui tem como você melhorar as partes da arma Partes independentes da arma O seu personagem também tem como vocês Modificar ele Por exemplo, colocando algum tipo de chapéu nele Aqui eu não sei Acho que esse aqui é uma máscara, esse aqui é um óculos Esse aqui é uma arma nas costas Se quiser ser uma tatuagem Se quiser ser duas facas, não sei Tem vários tipos de personagem Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha o tanto de personagem que tem para desbloquear O que mais tem para mostrar para vocês Eu acho que é isso Esse jogo aparentemente é online Então vou mostrar aqui para vocês uma partida online É tipo um bang bang De quem saca mais rápido o revolver É tipo filme de Faroeste Vocês vão entender daqui a pouco Não, 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 não Ganhei É um lugar pequeno que você fica correndo Para um lado e para o outro, se escondendo E dando tiro no seu adversário Esse é o jogo E o seu adversário Pelo que eu vi É um adversário real Não é um bot Aqui tem um passe De batalha Tem a versão grátis que eu estou E tem a versão premium Não comprei a versão premium porque não tem dinheiro O passe de batalha é bem interessante Bem interessante Vai até o escalão 50 E ganha bastante ouro Aqui Completei uma missãozinha Para ganhar ouro Nesse jogo é bem difícil Tem que completar as 4 tarefas Para você conseguir ganhar 1 ouro Então o ouro aqui é bem difícil Mesmo E vamos melhorar ali na arma Nossa Vamos melhorar aqui o Melhorar um pouco o dano dela Tenho as cartas dela E tenho o dinheiro suficiente Então vamos melhorar O jogo só tem 2 tipos de idioma Inglês e espanhol Pronto Melhorei a arma véia E aí